A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da área da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a eleger a vice-presidenta. Registra-se a candidatura da deputada Geisa Teixeira para o cargo de vice-presidenta da comissão. A presidência informa que a eleição será por votação aberta para o cargo de vice-presidente. Dessa forma, a presidência anunciará os membros da comissão, os candidatos para vice-presidente, dando assim início à votação. Para o cargo de vice-presidente, o deputado Gleicon. Gleicon, desculpe, para o cargo de vice-presidente, a deputada Geisa Teixeira. Deputado Gleicon, como vota? Obrigada. Obrigada. Aqui, olha. Como é que é? Confia. Como é que é? Eu já registrei. Agora é isso. Como é que é? Aqui tinha dado. Obrigada. 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 Como vota a deputada Celise Laviola? Eu já votei aqui deputada Geisa. E como vota a deputada Geisa Teixeira? Eu voto na deputada Geisa Teixeira. Encerrada a votação para vice-presidenta, pergunto aos deputados e às deputadas se querem fazer uso da palavra. Quero cumprimentar a deputada Celise Laviola, nossa presidenta Marília Campos, deputado Glaicon Franco, dizer que é uma alegria muito grande estar sendo eleita a vice-presidente desta comissão tão importante que nós conquistamos agora por ser uma comissão permanente dos direitos da mulher. Fizemos um papel importante nessa 18ª legislatura e me sinto muito honrada com essa eleição e, principalmente, por percebermos que realmente essa comissão cumpriu um papel importante em Minas Gerais, através de vários debates, das diversas... como é que se diz? das diversas representatividades femininas, das bandeiras das mulheres, aqui na Assembleia de Minas. Então, para nós, foi um orgulho e uma alegria muito grande estar aqui hoje como vice-presidenta desta comissão. Parabenizar a deputada Geisa por ter... por se colocar hoje, ter sido votada como vice-presidenta da nossa comissão, cumprimentar a deputada Celise Laviola, deputado Glaicon, que está aqui prestigiando essa reunião. E eu queria apenas... já nessa reunião onde nós estamos com a presidência e a vice-presidência constituída, a gente viu hoje com muita tristeza nos jornais estampado o grande problema da saúde pública no que diz respeito à assistência ao parto, de risco de centenas ou até milhares de mulheres que não têm assistência garantida no interior, que contam com assistência em Belo Horizonte, particularmente o hospital Sofia Feldman, era um hospital que atendia, mesmo sem convênio, atendia a situação dessas mulheres e a gente viu a triste notícia hoje pelos jornais que Belo Horizonte adotou uma política de só fazer o atendimento para cidades devidamente credenciadas, conveniadas, o que deputado Glaico e deputada Celise e deputada Geisa nos coloca numa posição de lutar pelo direito à vida, a vida das crianças que querem nascer, que vão nascer, a vida das mulheres que querem viver e querem ser mães e nesse sentido cabe a nós, enquanto Comissão de Mulheres, cobrar uma posição do Estado de Minas Gerais em relação à situação dessas mulheres que procuram Belo Horizonte para ter os seus filhos aqui em BH e certamente terão muitas dificuldades a partir de agora para conseguir essa assistência. Então, eu queria sugerir que a gente aprovasse um requerimento nos dirigindo à Secretaria de Estado da Saúde na ordinária. Então, eu já deixo aqui para ser redigido um requerimento para que na próxima reunião da Comissão de Mulheres a gente solicite um posicionamento e um pedido de providência da Secretaria de Estado no sentido de garantir o atendimento às mulheres que procuram Belo Horizonte para ter os seus filhos, particularmente as mulheres que têm partos de alto risco. Então, essa comissão terá muito papel nessa casa e creio que não só de organizar, de mobilizar, mas de defender os direitos das mulheres do nosso Estado. Então, cumprimento todos que estiveram presentes, todas que estiveram presentes, especialmente o deputado Gleico que pôde vir a dar o quórum nessa reunião, seja muito bem-vindo e se puder, deputado Gleico, às quatro horas nós teremos uma solenidade oficial de lançamento da Comissão Permanente de Mulheres aqui da Assembleia Legislativa. A presidência proclama eleita para vice-presidenta a deputada Geisa, declara impostado como vice-presidente a deputada Geisa Teixeira. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença em dago aos membros dessa comissão se estão de acordo com a fixação do horário das reuniões ordinárias. A proposta é de quarta-feira às 16 horas. Deputada Geisa? Sim. Deputada Geisa, desculpa. Deputada Celice? Quarta-feira, às 16 horas, então, horário de reunião ordinária. Nós devemos convocar uma reunião extraordinária para terça-feira para a gente apreciar projetos pela primeira vez agora. Essa comissão começará a apreciar projetos... Amanhã já vai ter. Pois essa comissão vai começar a aprovar projetos que tratem dos direitos das mulheres. Então, a gente deve convocar para a semana que vem. Então, amanhã já teremos reunião ordinária dessa comissão às 16 horas. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigada. Faz uma foto aqui. Faz uma foto. Deixa eu tirar. Boa noite. Boa noite. Eu não acabei marcando. Sofim, Marilho, o Sofim não vai atender. Eu tenho 15 horas. Eu vi no jornalismo que antigamente sabia fazer os partos que vinha chegar. Era a porta. E a crise. Eu não acabei mendo... A crise. A crise. Eu não acabei marcando. Eu 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 acabei marcando. Obrigado.